Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Nesta terça-feira, o Tribunal de Justiça do Amazonas, por meio da desembargadora Socorro Guedes, ela que derrubou a decisão que afastou por 180 dias o prefeito de Itacoatiara, Antônio Peixoto. Com essa decisão, o prefeito já está liberado para retornar às atividades da prefeitura. De acordo com a magistrada, ela verificou que não há fundamentação suficiente no sentido de que a permanência de Peixoto no exercício de suas funções irá acarretar sério comprometimento com a instrução processual, requisito imprescindível ao afastamento de cautela do agente público nos atos da ação de impoabilidade administrativa. E entendeu que o afastamento significava uma punição antecipada ao prefeito pelos delitos apontados pelo Ministério Público. O principal deles é a desobediência civil, em função de terem ignorado a decisão judicial para efetivar a empresa vencedora da licitação para coleta de lixo na sede municipal. Eu sou a Aline Bindar, do Portal Norte de Notícias.